Aganda eleitoral obrigatória. Começa agora o programa da coligação É Cariacica em primeiro lugar. Formado pelos partidos DEM, Avante, Cidadania, Podemos, PRB e PMN. É Cariacica, perfeitamente sinto bem É o Clé, é o Clé, é o Clé, é o Clé, é o Clé. Construiu uma nova história, vem Cariacica precisa de uma nova história Eu quero a verdade, cheio de vontade Pra mudar a nossa trajetória Filho de Cariacica Sabe o que fazer Tem competência, tem experiência Pra cidade se desenvolver Homem de fé e coragem Vem com a gente, essa é hora de mais união Pra uma nova saúde, com mais segurança Pra família, essa é a nossa tração Vem, é o Clé, 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 é o Clé. Continua na história, vem Olá, amigos de Cariacica No ar o programa do candidato Euclério Sampaio, 25 Estamos chegando ao último programa deste segundo turno E o nosso futuro prefeito é o Clé, é o Clé tem uma mensagem pra você Cariaciquense Olhando para o futuro, o que mais me preocupa é o desemprego e a retomada da economia São milhares de cariaciquenses que irão depositar nas urnas a sua esperança A esperança de ter uma saúde humanizada, UPAs funcionando, hospital geral inaugurado, vagas nas creches, cidade limpa, vias pavimentadas, esporte, cultura e uma cidade sem violência. E nós precisamos dar uma resposta imediata, trabalhar dia a dia, fazer parcerias, atrair empresas e investimentos e junto apresentar ao nosso povo uma solução. O futuro passa por muito trabalho, as pessoas não querem promessas, as pessoas querem coisas concretas e o que eu posso garantir a você, cidadão careciquense, é que vou trabalhar dia a dia, só a sol, para desenvolver o nosso orgulho de dizer, eu sou de Cariacica. Prefeito é 25, vem! Estamos a poucos dias da eleição, eu estou preparado, eu jamais andaria a cidade inteira pedindo a confiança das pessoas se eu não estivesse preparado para governar nossa cidade. Eu sei o tamanho dos desafios que Cariacica tem, não são pequenos. Maior do que os problemas é a nossa responsabilidade, maior do que o desafio é a vontade de vencê-lo. Eu estou preparado para ser prefeito da cidade de Cariacica e para fazer o melhor para a nossa gente, para conduzir Cariacica em um tempo de crise e desafios, com muita ousadia, trabalho e união. E nós vamos fazer isso juntos. Cariacica é Euclério 25, vem! 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 Cariacica precisa de uma nova história. Eu quero a verdade, cheio de vontade, pra mudar a nossa trajetória. Filho de Cariacica, sabe o que fazer. Fizemos uma campanha extremamente bonita. Chegou a hora da vitória, chegou a hora de Cariacica. A hora da gente reunir todos os cariaciquenses, mostrar que a gente tá aqui para juntar. Inclusive, que tem divergência com a gente, mas que entende que é importante consolidar Cariacica no caminho do futuro e do desenvolvimento. Aqui eu agradeço a Deus, a minha família, aos meus colaboradores e a todos que estiveram comigo até aqui. Me coloco à disposição para, junto com vocês, conseguimos construir a cidade que a gente sonha, que a gente acredita e que nós vamos realizar a partir de 1º de janeiro, juntos. Que venham os próximos passos e um novo começo. Chegamos ao final, futuro prefeito Euclério. E até a vitória. Com a união de todos os cariaciquenses, governo federal, governo estadual, com 3 senadores, 10 deputados federais e os 30 deputados estaduais. Vamos cuidar das contas públicas da cidade e das pessoas. É pra Cariacica, é por você. Dia 29, vote Euclério Sampaio, vote 25. Fica com Deus, vamos à luta e até a vitória. Vem, Carol, place Euclério Sampaio. Vermelho 35, vem, Carol, place Euclério Sampaio. Continua na vitória, vem. Coligação PT Solidariedade Célia Tavares 13 Cariacica feliz de novo É a força da mulher Vamos voltar a sorrir Cariacica sorrindo de novo Célia 13 O coração que tem fé Não se engana A Célia quer lutar por nós A Célia será nossa voz Me diga com quem tu andas E eu direi quem és A Célia anda como é E é uma grande mulher Olá pessoal, muito boa tarde Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Nesse nosso último programa Olá Rogério, boa tarde Boa tarde Renata Estamos juntos nesta reta final Rumo a uma Cariacica feliz de novo Não é isso Célia? Boa tarde Boa tarde Rogério Boa tarde ouvintes É isso mesmo Eu vou pedir licença e me dirigir agora Exclusivamente a você Que ainda não se decidiu O seu voto pode mudar a vida Dos moradores de Cariacica Está em suas mãos A escolha de uma mudança Para melhor ou ficar como está Escolhendo a nossa proposta de governo Eu te garanto Que Cariacica vai sair do abandono Com trabalho sério e competente Como sabemos fazer É certo que Cariacica vai voltar a crescer Vamos todos juntos Célia e Helder Salomão Está aqui ao meu lado O ex-prefeito de Cariacica O meu amigo e deputado federal Helder Salomão O melhor prefeito da história de Cariacica até hoje Helder, que futuro você espera para Cariacica? Boa tarde Célia Boa tarde ouvintes Célia, eu não tenho dúvidas De que o nosso programa de governo É o melhor para Cariacica Com o conhecimento que você tem da nossa cidade E com a sua coragem Nosso município vai estar em boas mãos Helder, obrigada pela confiança Eu sei que com você em Brasília Na Câmara Federal E comigo na Prefeitura Cariacica só tem a ganhar Nós já mostramos que somos capazes É verdade Célia Em oito anos à frente da Prefeitura Nós fizemos muito com pouco Naquela época Cariacica tomou a dianteira no Espírito Santo Com a criação do Centro Integrado de Apoio A Micro e Pequena Empresa Que depois foi transformado na Casa do Empreendedor Além desta arrojada e inédita ação Surgiram outras iniciativas Entre elas a criação de serviços e projetos Como o Fique Legal Finanças Mais Fácil E o Alvará Web Que permitia a abertura de empresas Em cinco minutos pela internet Pois é Implantamos novidades vistas até então Apenas em outras cidades Como a realização da Feira Ambiental A implantação da Lei João Bananeira De Incentivo à Cultura A Feira de Negócios A Nota Fiscal Eletrônica O Núcleo de Tratamento de Dívidas Também implantamos o Programa de Aquisição de Alimentos E fomos a única cidade capixaba Com uma orquestra de câmara Uma parceria inédita Que fizemos com a Fundação Baquiana Coordenada pelo Maestro João Carlos Martins Infelizmente Muitas dessas iniciativas Não existem mais Mas com o nosso programa de governo Vamos recuperar o tempo perdido Transformar o nosso município E recuperar a autoestima da nossa gente Isso aí Célia Nas ruas as pessoas me dizem Que saudade do seu tempo E eu digo para as pessoas Vamos votar em Célia Porque assim estaremos escolhendo O melhor projeto para Cariacica O projeto que eu acredito E coloco todas as minhas esperanças Junto com o nosso povo A decisão está nas tuas mãos Você que é ouvinte e eleitor de Cariacica Vem comigo e vamos viver o novo momento Com uma gestão democrática Participativa Transparente E com foco nos cidadãos e cidadãs A escolha é sua Por isso, no próximo domingo Eu conto com o seu voto Para que voltemos a sentir orgulho Da nossa Cariacica Célia 13 É o seu salomão fechinho E o povo vai forçar Célia 13 Prefeita a sacaria Fica, volta a sonhar É o seu salomão fechinho É o seu salomão fechinho É saudade que fala O povo está querendo É Célia 13 Como é o seu salomão É o seu salomão fechinho Célia Tavares, prefeita Para Cariacica ser feliz de novo Desface, nesse momento A rede de rádio Que transmitiu a propaganda Eleitoral obrigatória Litoral, rede, litoral Rede litoral Litoral, meio-dia e dez Tá na hora Litoral, meio-dia e dez Tá na hora